Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também estejam tudo ótimo. Estou aqui para mais um vídeo, para mais uma diquinha, para mais uma receitinha de nosso canal. Se você está gostando dos tipos de conteúdo que eu estou postando, assim como as diquinhas, como as receitinhas, assim como os cremes que eu estou trazendo aí para vocês, se inscrevam no canal aí, gente, por favor. Ative o sininho, deixe seu like aí, que é muito importante, para que o YouTube te notifique, assim que eu postar maravilha, como esta daqui de hoje, ó. O cabelo está radiante aí, bem definidos. De vez em quando a pessoa aparece com um pouquinho de maquiagem aqui, né? Então, dá uma de youtuber aí. Eles ficaram maravilhosos, ó. Bom, o resultado já é este. Não filmei o passo a passo com vocês, estou tentando encurtar o vídeo aí o máximo que eu posso. Então, agora eu vou estar fazendo a introdução e já passando a receitinha aí para vocês. E quando der, eu passo com vocês. Lembrando que aqui em São Paulo está um tempo frio ainda, mas você está quase pelada aí. Não, gente, estou com blusa, tá? Só que é um tomara que caia, só que ele não vai cair. Acabei de secar os cabelos, né? Usando difusor aí, porque está muito frio, deve estar uns 12 graus, 10 graus aqui em São Paulo. Então, eu estou fazendo a receitinha, passando rápido aí, retirando. Coisa rápida mesmo para o inverno, né? Uma receitinha eficaz, que pode ir no couro cabeludo. Estou utilizando cremes também de finalização, que possam ir no couro cabeludo, que é inevitável. E estou lá no banho quente, sem poder, porque não tem como mentir, que eu não vou mentir aqui. Que eu não estou lavando a cabeça na água quente, porque eu estou. O difícil para mim, perguntar aí para mim, uma seguidora. Carla, mas você é doida, esse frio você consegue seguir um cronograma? Gente, para mim não é difícil entrar no chuveiro. O difícil é sair dele. Porque a hora que está bem quentinho, eu tenho que pegar e sair. Mas só que não podemos, porque somos pobres. E não temos din-din para pagar a conta de luz que vem super cara. E, gente, falando em super cara, se vocês puderem estar, né? Nem sei se o YouTube vai cortar o vídeo, não vai monetizar. Deve estar pedindo para vocês assistirem um comercial aí, para estar ajudando a gente aí, pelo menos, a comprar o produto, para estar fazendo receitinha para vocês. Porque o que a gente recebe não dá para nada. Então, caso vocês queiram e possam estar assistindo os três minutinhos de comerciais, e agradeço desde já para vocês. Então, vamos aí, gente, assistir pelo menos três minutinhos para eu comprar ao menos os produtinhos aí para vocês, que eu resenho, as coisinhas naturais que eu faço, que são todos comprados, né? Nós não temos patrocínios, patrocínio, né? Nós não temos patrocínio no canal, né? Então, o meu patrocínio que eu tenho são vocês. Então, compere assistindo pelo menos três minutinhos aí dos comerciais, tá bom? Eu agradeço desde já. Então, vamos parar de bate-papo, vamos lá para a nossa receitinha maravilhosa, que é essa daqui já nos meus cabelos. Se você fizer, não se esqueça de voltar e contar o resultadinho para mim aqui nos comentários, que eu sempre respondo com o maior carinho, tá bom? Muitos comentários atrasados aí sem responder. Calmem, é que eu vou responder a todos. Só que está uma correria, que eu estou indo em médico, tal, porque o tempo aqui em São Paulo não está ajudando a pessoa a gravar devido ao problema do nariz. Tá bom? Então, fica aí com o passo a passo, ó. Desde já, deixo beijos. Confira os outros vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Então, meus amores, se vocês querem salvar o cabelo de vocês, preste bem atenção nessa receitinha que é super diferente e dá um super resultado aí nos seus cabelos que estão ressecados, opacos, sem vida. Enfim, estão detonados. Então, preste bem atenção nessa receitinha. Eu vou utilizar o quiabo, tá? Tem receita de quiabo aí, como faz esse quiabo aqui, aí no canal. Então, eu vou colocar um pouco aqui. Aqui em casa não deixa eu faltar quiabo, que eu uso muito nos meus cabelos, tá? Vou colocar um pouco aqui dessa aguinha de quiabo. Fazendo assim, gente, para não descer o quiabo, tá? Vocês não conferiram a nutrição poderosa que eu postei. Vou deixar passando no card acima. Ó, e ela está assim. Caiu alguns grãozinhos do quiabo, mas não faz mal para mim. Irei utilizar a glicerina, que é super humectante também, né? Já o quiabo já faz um milagre enorme aí nos cabelos. Junto com a glicerina, então, né, fala. Uma tampinha. Quanto de quiabo? Equivalente ao tamanho do cabelo de vocês. Ó, uma tampinha. Já vai dar um efeito maravilhoso que ele está sendo diluído junto com água de quiabo, tá? Se vocês tiverem mel, vocês coloquem mel. Caso vocês não tiverem, vocês podem estar substituindo pelo comelado de cana. Eu não estou utilizando mel, que está caro, né? Eu comprei um comelado de cana, que dá um super resultado aí nos cabelos. Paguei 10 reais na casa de produtos naturais. E vem 500 gramas. Vou colocar quantas colheres? Umas três colheres, tá? Então, vou utilizar essa colherzinha aqui, tá? Não sei o nome não, gente. Uma colherzinha pequena, ó. Uma. Ó, o melado tem essa consistência, tá? Ele é maravilhoso. Duas. Que maravilha. Ele é caseiro, tá? Ó, três. Vou espar aqui pra não ficar caindo. Agora, nós iremos estar misturando bem, tá? Olha. Não estranho, gente. Mas vai ficar maravilhoso. Vou mexer bem e volto com vocês, porque demora, tá? Pro água de quiabo, ela juntar com os outros ingredientes. Assim como o creme, vocês já fizeram, então vocês já sabem que demora um pouquinho, tá? Então, meus amores, eu já misturei, ó. Tá? Ó, ficou bem consistente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu se aproximar, aproximar. Mas é aqui pra vocês verem. Agora que eu... Peraí, ó. Ó. Ficou bem gosmento mesmo. Ó. A consistência vocês não estranhem. Como que vocês irão fazer? Lavar os cabelos duas vezes. Quando estiver quase úmido, passar essa misturinha. Mexa, mexa. Tá bom? E aguardar 30 minutos. E depois vocês enxaguem o cabelo normalmente e condicione. Tá bom? Então, esta é a primeira maneira que vocês podem estar fazendo essa misturinha. Se vocês quiserem saber a segunda forma de estar utilizando ela também, não se esqueça de estar se inscrevendo aí no canal. Tá bom? Ativando o seu sininho, deixando o seu like aí para que o YouTube avise vocês quando eu postar vídeos novos. Tá? Pra eles reconhecerem que vocês são inscritos ativos. Então, lembrando mais uma vez, lavar os cabelos duas vezes com shampoo, passar essa misturinha, aguardar 30 minutos, enxaguar, tá bom? Condicionar como de costume e finalizar com o creme de sua preferência. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!